Porta Segura! O show vai começar, levanta e vai pular, o nosso baile é só doação, a massa refiar, cheirar o culto e zoar, ninguém fica parado no chão. Quer dançar? Pega o bonde e vem, vem pra cá, ser feliz também, delirar nessa emoção, deixar o pensamento, ouvir o coração. Pega o bonde e vem pra cá, pula, pula, sai do chão, bote a mão pra chacoalhar, esse é o bonde do tigrão. Pega o bonde e vem, vem pra cá, pula, pula, sai do chão, bote a mão pra chacoalhar, esse é o bonde do tigrão. A titica quer dançar, pega o bonde e vem pra cá, que você vai se amarrar, nosso show vai começar, não tem hora pra acabar, mas é tudo se preparar, que a alegria vai rolar. Pega o bonde e vem, vem pra cá, pega o bonde e vem, vem pra cá, ser feliz também, delirar nessa emoção, deixar o pensamento, ouvir o coração. Pega o bonde e vem, vem pra cá, pula, pula, sai do chão, bote a mão pra chacoalhar, esse é o bonde do tigrão. Pega o bonde e vem, vem pra cá, pula, pula, sai do chão, bote a mão pra chacoalhar, esse é o bonde do tigrão. Pega o bonde, vem pra cá, pula, 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 pula.